Olá Jonas, olá a todos que acompanham o repórter Cidadão, exatamente, esse caso foi registrado aqui no município de Pato Branco. O homem que agrediu e também ameaçou a ex-companheira foi preso na manhã desta quarta-feira. A delegada-chefe da Delegacia da Mulher de Pato Branco, doutora Keila Mafiolete, passou mais informações sobre o caso, que quase resultou em um feminicídio. A Polícia Civil do Paraná, através da Delegacia da Mulher, juntamente com o apoio da Polícia Civil, também do DENARC, da equipe do DENARC e da Polícia Militar, efetuou a prisão de um indivíduo suspeito pelos crimes de lesão corporal e de roubo ocorrido aqui no município de Pato Branco, praticados em contexto de violência doméstica e familiar. No domingo, dia 3, ele havia sido preso em flagrante pela equipe da Polícia Militar, também pela mesma situação de lesão corporal e violência doméstica. Foi preso em flagrante, encaminhado ao setor penitenciário e, após o pagamento de fiança, porque se tratava de um crime afiançável, ele foi posto em liberdade, no domingo. Na segunda-feira, pela manhã, ele se dirigiu até uma clínica aqui no município de Pato Branco, que era onde a vítima prestava sua atividade laboral, onde ela trabalhava, e efetuou diversas agressões físicas contra ela, agrediu violentamente a vítima no interior desse estabelecimento de atendimento à saúde. Posteriormente, através do emprego de violência, ele acabou subtraindo o celular da vítima e se evadiu do local antes da chegada das equipes da Polícia Militar. Após essa situação, da segunda-feira pela manhã, da agressão que ele praticou contra a vítima e da soltração do celular, ele continuou efetuando ameaças via telefone celular através da filha da vítima, ameaçando de morte tanto a vítima quanto os seus familiares. Foi quando a vítima procurou a Polícia Civil, procurou a delegacia da mulher, foi representado ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva desse autor, tanto da lesão quanto da ameaça e do roubo em si. E após manifestação favorável do Ministério Público, o Judiciário decretou a prisão preventiva desse rapaz de 40 anos. Essas foram as informações sobre este caso registrado aqui no município de Pato Branco. Jonas?